Olá amigos do Comércio Ipoense, hoje uma data muito especial, chegou em nossa cidade a Jornada Integração, com cursos, palestras, ou seja, buscando a evolução e o desenvolvimento do nosso comércio. Mais cedo tivemos um curso voltado só para gestores e agora um curso voltado para os colaboradores. Exatamente, a ideia da federação e das CDLs da região Ibiapabana é fazer com que o nosso comércio avance e possa lucrar verdadeiramente. Eu já venho realmente de uma jornada muito grande, porque eu já fiz o Sertão Central, o Sertão Oeste, o Sertão Sul e a Serra de Ibiapaba toda. E foi um momento muito bom, até porque essa jornada tem sido muito importante para a gente, porque nós passamos dois anos da pandemia sem vir aqui. A nossa última foi em 2019 e agora a gente está voltando em 2022, totalmente renovado, com perspectivas novas, focando na venda online, que é o que a gente realmente veio com a pandemia e a gente tem trabalhado muito sobre isso. Também a gente precisa trabalhar muito esse pessoal novo, as habilidades também focadas, as habilidades comportamentais com foco em venda, que isso aí tudo é muito importante para a gente nesse momento, porque nós estamos vivendo esse momento totalmente diferente das vendas online e a gente precisa trabalhar muito isso. É um projeto muito importante, vem trazendo conhecimento, vem juntando uma jornada, jornada de integração, ela é exatamente isso para integrar, para juntar a nossa Ibiapaba, a nossa base, vem trazendo conhecimento. Depois de dois anos que a gente está sem jornada de integração, voltamos agora. Eu acho que é um momento muito importante, é um pontapé para voltar de novo esse curso, essa formação, essa busca por conhecimento. Eu acho um momento muito importante, eu acho que vai ser o Divisores de Água de novo, depois do pós-pandemia, apesar de não ter acabado ainda a pandemia, a gente está vivendo a pandemia, mas eu acho que vai ser uma volta mesmo. Eu acho muito importante esse projeto. Amanhã, dia 11, teremos o encerramento de todo esse evento que começou lá em Viçosa do Ceará e está chegando aqui. Teremos a festa, a festa de encerramento no buffet Casa Verde, onde iremos, além de outras palestras, além de outras ações que faremos durante a noite, teremos também a premiação para os empresários da Ibiapaba. Sortearemos uma moto zero quilômetro. E para os comerciários, ou seja, para os colaboradores do comércio, sortearemos vários produtos. Dentre eles, airfryes, churrasqueiras, ventiladores, vários produtos para os nossos comerciários. Então é isso, é a jornada de integração na Ibiapaba, fazendo total diferença para o desenvolvimento e o progresso da nossa região. Obrigado. 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 Obrigado.